O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome prorrogou até o próximo dia 28 de março o prazo para atualização do cadastro dos beneficiários do Bolsa Família em todo o Brasil. Esta foi a quarta prorrogação do prazo, o último era em 28 de fevereiro, mas foi alterado devido a problemas no sistema do cadastro único do governo federal. Apenas as famílias que estão com o cadastro desatualizado ou com o Bolsa Família bloqueado desde fevereiro devem procurar a sede do programa em seus respectivos municípios. Em Alagoas, cerca de 11 mil famílias ainda não atualizaram seus cadastros. O governo garante que 29 de março será o último dia do prazo. Cada família que acessa o programa Bolsa Família tem que a cada dois anos voltar para a coordenação municipal do programa e atualizar suas informações. E aí, esse montante de família, 11 mil famílias que não fizeram isso em 2012, está sendo convocado agora. Então, as famílias que não compareceram terão o benefício cancelado definitivamente.